Tem dois tubarões aqui! Qual é a explicação pra isso, galera? E aí, galerinha linda, maravilhosa! Aqui é a minha do Betê no tubarão! Pai! E hoje nós estamos com o Biano Tubarão, galera! Deixa comigo! Deixa comigo que eu vou ser um bom tubarão! Prometo! Pode deixar, filho! Eu vou te matar! Quero ver! Vamos ver se você vai conseguir! Ai, ai! Esse jogo tá muito divertido, gente! Tá muito bom! Nossa senhora! Vai, seu tubarão! O Kakashi Plays tá aí pra tentar te ajudar a sobreviver! O Zika Game também chegou! A galerinha, o Spy famoso! O João BR, o Rafaelzinho! O Doros! O Jonataka! Vai, sai daí! Galerinha, tá tudo aí pra tentar... Ué, mas Tchê tem que esperar... Como que faz? Espaço! Vai, é difícil? Vai! Ah, se você apertar espaço, ele vai na velocidade! Nossa, é complicado de mexer ele! Por isso que aquele menino não conseguia acertar a gente de jeito nenhum! Vai, não me come, tá? Ó, filho! Com o mouse... Com o mouse você guia ele! Por favor, não me come! Olha só! É muito estranho, filho! Como é difícil ser tubarão nesse lugar! Achei um barco! Será se eu despedacei ele? Nossa, tem jeito que tem míssel, filho! Nossa! Não dá pra acreditar que tem jeito que tem míssel nisso daqui? Achei um barquinho tão bonitinho! E eu vou pegar esse barquinho! Esse barquinho foi! Acabei de destruir um barco, mas a pessoa que tava nele pulou porque eu vi... É? E eu vou achar ele... Cadê você, Duduzinho? Hã? Esse aqui eu tô... Conta pro papai, cadê você, meu amor? Olha o barco aqui em cima de mim! Nossa, é muito difícil ser tubarão, cara! É, pai! Bem complicado! Por que você tá se escondendo aí, filho? Eu tô tentando entrar no barco... Ah, pai! Sai! 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 Você destruiu um barco. Eu buguei. Eu destruí um barco e buguei. Socorro. Eu fiquei travado lá. Eu vou te matar. Socorro. Não. Eu fiquei bugado. Olha isso. Como assim, cara? Olha o tubarão. Como assim? Ué? Quem explica isso? Tem dois tubarões aqui. Qual é a explicação para isso, galera? Eu buguei. Olha! Outro tubarão. Tem vários tubarões, pai. Que bug da macaca louca foi esse? Olha outro tubarão. Ó. Eu morri, gente. Eu tomei chute-dow do jogo. Pai, tem dois tubarões. Tem três tubarões aqui. Que bugue louco, galera. Que foi isso? Olha isso. Eu virei um tubarão. Nossa, gente. Como que pode acontecer isso? Alguém explica? Qual que é a explicação para isso, será? Será se o jogo é assim mesmo? Não. Eu não entendi nada. Só sei que eu tomei chute-dow do jogo. Pai, tem um monte de tubarão aqui. Ó, tá dizendo que eu perdi. Parece que o negócio virou ao contrário. Entupiu de tubarão. Sei lá. Sei que deu um bug louco, galera. Vocês explicam aí nos comentários aí, galera. Se isso é normal mesmo ou se é bug. Porque a gente não conhece muito do jogo, né, filho? Uhum. Então, para a gente, isso daí é bugue louco. Verdade. Tá reentrando, pai? Só tem tubarão. Estou te seguindo para tentar entrar de novo. Só tem tubarão aí agora. Como que isso vai acabar? Está acabando o tempo. Um tubarão vai ter que comer o outro. Olha o tanto de tubarão no jogo. Como? Ganhei. É bugue, galera. É bugue, porque eu caí do jogo e ganhei a partida. Que loucura foi essa, gente. Foi épico. Foi... Nossa. É bugue. Bugue é com a gente mesmo. Olha aí, ó. Meu menino apareceu. Apareceu para mim. Quem é que está aqui? Ah, o barco. Não, mas esse barco já não estava aí? Não? Não. Nossa, o que nós fizemos com o jogo? Tem mais um ajudante aqui. Mais um parceiro. É o Prodigy Delícia. Vamos ver quem vai ser o Murder agora. Spy Famoso. Nosso inscrito. O Spy Famoso é nosso inscrito. Eu vou pegar esse barco agora, pai. O de madeira? Vamos lá. Nossa, que épico, galera. Meu Deus. Que isso? Foi muito louco. Nossa. Que bugada da... Não, não, não. Não, não. Eu não quero ter barco que era esse. Que bugada louca foi aquela. Olha, pai, ele está bugado. O tubarão virou bugado. Cadê você, filho? Precisamos se encontrar. Pai, o tubarão nasce debaixo disso daqui, pai. Toma cuidado, então. Pai, recarrega sua arma. Deixa eu pegar ela, já ficar preparado. Pai, cadê você? Eu quero saber onde você está, para mim tem que encontrar. Ô, tubarão! Já te pegou? Nossa senhora, já matou o Dudu. Expecta ele agora. Olha só que loucura. Olha os dentes. Nossa, que tubarão maluco. Por que que ele começou em mim, pai? Primeiro... Olha, tem amiguinhos aqui para vir no meu barco. Vem, parceirinhos, vem. Kakashi Place, está aqui comigo. Pai, é legal ser tubarão. É amamadeiro, mas é muito difícil de se mexer. Você viu, né? O Prodig Delícia também está comigo. Eu achei maior fácil. Você achou? Uhum. Eu achei mal complicado, cara. Vai, tem um sistema de abrir a boca e fechar. Sério? Uhum. Será que ele não faz sozinho? Acho que ele faz sozinho, porque a gente só se mexe. Nossa, os caras estão pulando igual pipoca aqui no barco, esses doidos. Vai. Está balançando demais, gente. Eu passo mal, não fica pulando. Eu tenho labirintite. O que que é labirintite? Lá, olha, acabou de despedaçar um barco. Você viu? Uhum. Eu estou assistindo ele. Labirintite é uma doença que deixa as pessoas tontas. As pessoas ficam tontas fácil. Eu estou atirando. Mas só mais um. Eu estou atirando. Estou atirando de longe para ver se eu acerto. Pai, ele está indo em você. Socorro. Não. Cadê ele? Ele está chegando. Ele atravessou. Ele não te viu. Sério? Uhum. Aonde será que ele está agora? Muita emoção nesse momento. Ele comeu uma pessoa. Ah, ele está lá na ilha. Achei. Acho que está muito longe. Meu. Nossa, tem que ser muito bom para conseguir fazer as coisas aqui. O Dinho GG chegou para ajudar a gente. O Body Builder chegou para ajudar aqui também. Tem uma galera, hein? O Zika Game também. Quantos parceirinho para ajudar a gente aqui, hein, filho? Eu acho que uns... Pai. Acho que uns 10. Sabe? Cadê o tubarão, cara? Estou vendo as boconas dele. Fica de olho. Vê onde que ele está. Puxa as uns. Consegue? Nossa, ele matou uma pessoa. Ele vai destruir um barquinho agora. Ele não matou uma pessoa ainda. Nossa. Opa, Didi é melhor. Vai, vai, vai. Didi é sempre melhor para a gente. Pai, eu acho que ele está te caçando. É sério. Eu acho que ele está te caçando. Ele está bem pertinho da gente, porque a gente também está perto da ilha aqui. Ele não foi pegar você ainda. Nossa, cara. Estamos sobrevivendo bem na boa. Daqui a pouco vai acabar o tempo e a gente vai sobreviver. Tranquilão. Não. Ele está indo atrás daqueles de lá. Não é a gente não, né? Não. Está tranquilo. Está favorável. Foi mais um. Vai, vai, vai. Nossa. Ele não... Agora ele vai vir. Não, ele não está vindo. Lá? Não, eu caí na água. Sobe. Ai, ainda bem que eu consegui subir fácil. Ele está indo em você, pai. Ele está indo em você. Atira, pessoal. Ai, não. Atira, time. Atira, time. Vamos matar ele. Mata ele. Atira, 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 atira. Vai, vai, vai. Mata ele, gente. Ele despedaçou o barco. Ele está comendo pessoas. Socorro. Mata ele. Eu não consigo atirar dentro da água. Acabou o tempo. Sobrevivi, cara. Épico. Pai. Pai, você matou ele. Capaz. Não, foi o João BR e o Kakashi que sobreviveram. Então, acho que não fui eu. Foi os meninos que mataram, então. Verdade. Vamos lá, mais uma. O pessoal quer tirar print aqui. Pode tirar. Eu vou ficar parado para eles tirarem print. Vamos ficar tudo junto. A família inteira aqui para fazer print. Sabia que eu não fui nenhuma vez ainda, tubarão. Ô, tadinho, gente. Faz carinha de dó na frente da webcam. Ele queria ser tubalãozinho, por favor. Dudu. 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 Só de raiva mata o tubarão também, filho. Brabo, brabo, brabo. Só de brabo. Só de brabo você mete bala. É bala, é bala. Ah, olha, filho. Dá para fazer time. Olha aqui, ó. Invite. Aceita lá meu invite. Aceitou? Uhum. Tá aceitando. Eu tava aceitando todo mundo, pai. Que legal. Gente, eu não sabia. O pessoal tá pedindo pra convidar, mas eu não sabia disso. Eu acho que você não pode aceitar todo mundo. Acho que é uma pessoa só. Você aceitou esse menino aí, ó. Quem que é ele? É o... Ele quer print. É o Thiago? É isso? Não, ele quer print. Ah, eu consigo ver aqui. É o Thiago... Thiago... Thiago Akira. Dudu... Dudu é o barco parafuso. Como que eu vou? Pula daí, pula daí. Eu vou ver se eu consigo te achar pra te ajudar. É o barco bugado do Dudu. Cadê você agora? Deixa eu ver se eu te acho. Tem um menino aqui. Ah, já te achei. Já te achei. Tá aí, saí do barco. Ó, tem dois... Tem dois barcos de resgate aí já pra te buscar. Vai, vai, vai. Vamos fazer time. Vamos juntar todo mundo num barco só. Vai. Vamos matar o tubarão. Ó o tubarão aí. Olha ele aqui. Atira. Não consigo atirar. Atira. Não. Atira, Dudu. Atira, Duduba. Vai, arma recarrega logo. Eu tô indo aí. Tô indo aí com o meu barco. Eu atirei nele. Ele tá vindo me salvar. Aqui o meu barquinho. Ele vai destruir teu barco, pai. Ó meu barco. Nossa, eu tô sem perna. Ele vai sentar sem perna. Eu não tenho perna, filho. Vai, me ajuda. Mas eu não tenho perna. Olha pra mim. Eu sei, mas você tá dando pelo menos. Fala assim, me ajuda com o corpo que você tem ainda. Me ajuda com o corpo que eu tô sem perna. Olha o barco de ponta cabeça, cara. Olha. Olha o tubarão. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Com o meu pedaço de corpo ainda. Eu tô tirando nele. Eu atirei nele. Olha aqui. Vai comer, gente. Olha. Ele comeu todo mundo, menos eu. Ele comeu todo mundo, menos eu. E eu tô vivo aqui com o meu pedaço de corpo. Eu tô desviando nele. Vamos lá no barco. Vamos lá no barco. Olha o barco aqui, ó. Vem, vem, vem. Eu tô desviando nele. Eu morri. Eu morri, não. Eu morri. Eu morri. Nossa. Dudu voou, galera. Olha isso. Você tá sem braço. Foge. Não. Tudo morreu, galera. Não acredito. Ai, não. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, até mais e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto